Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe seu corretor do Brasil. Este é o condomínio Malibu, na praia de Shangri-La, Rio Grande do Sul, 120 km da capital, Porto Alegre. Um dos condomínios mais luxuosos aqui do nosso litoral. O nome já diz, né? Malibu. E hoje eu quero te mostrar essa casa maravilhosa, arquitetura moderna, gente, concreto aparente, ripado. A casa tem uma linda vista para o lago, a casa, gente, ficou pronta há pouco tempo, ela está mobiliada, decorada, uma casa sensacional. Quero que você venha comigo agora, a gente vai desbravar, fazer um tour, detalhe por detalhe, nessa linda mansão aqui no condomínio Malibu, em Shangri-La. Chega aí! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Gente, essa linda mansão tem 356 metros de área privativa construída, o terreno tem mais de 380 metros, ela tem 5 suítes, mobiliada, decorada e está à venda no valor de 4 milhões e 800 mil reais. Proprietário, estudo a receber imóvel de menor valor aqui na praia de Shangri-La, do Rio Grande do Sul, é óbvio, né? E estudo a proposta também. Gente, eu comecei aqui na fachada, dá uma olhada nesse ripado aqui na garagem, gente, vê se não é sensacional isso aqui, isso aqui é uma obra de arte, meu cara. Lindíssimo, olha só, parece que você entrou dentro de uma revista e agora está desbravando a casa da revista, vai dizer que não é, isso aqui é uma capa de revista, meu cara. Então aqui é abrigo para dois carros, eu abri tudo aqui, gente, ó, acessa todo o living aqui, abertura de PVC automatizada, aliás, a casa, gente, é toda detalhada nos mínimos detalhes, eu quero te mostrar. Começando aqui por essa porta, a largura dessa porta aqui, gente, ó, tem uns 5 centímetros no mínimo, toda ela é pivotante, madeira, tá, gente, ó, ripado, continua aqui, lindíssima, né? Então seja bem-vindo à sua casa aqui no Rio Grande do Sul, seja bem-vindo então à sua mansão aqui de dos sonhos, né? Olha só, gente, eu já vou te mostrar o living, aqui atrás de mim a gente tem um lavabo e tem uma suíte terra, tá? Eu vou começar te mostrando a suíte terra porque depois a gente vai pra frente, tá? Ó, então aqui a gente tem uma cama de casal, lindíssima, maravilhosa, aqui a gente tem um guarda-roupa, gente, duas portas, espera para o ar-condicionado split, aqui para colocar o televisor, aqui acesso à suíte, o banheiro da primeira suíte, a suíte terra, e agora eu quero te mostrar o lavabo, gente, nós temos um lavabo aqui, gente, ó, dá uma olhada aqui, olha só, aqui nós temos um lavabo todo em granito com a cuba esculpida, coisa austor, olha que espelho diferente, gente, lindo, né? Agora sim eu quero te mostrar o living da casa, que living maravilhoso, gente, olha só esse sofá, gente, um, dois, três, quatro, cinco, seis lugares, olha só essas poltronas lindíssimas, maravilhosa, aqui nós temos então um living tranquilamente aqui para umas dez pessoas, a lareira, gente, ó, Olha só, a lareira, ela é a lenha, modo tradicional, revestida aqui com São Gabriel preto e madeira, aliás, olha o detalhe da madeira, gente, linda, né? Uma estante toda em concreto e madeira, feita sob medida para você, não é demais? É demais, meu cara, olha só o detalhe, gente, tudo aqui tem madeira também, e olha esses quadros que diferente, gente, lindo esses quadros, né? Uma alzão às pessoas afro, né? As pessoas mais moreninhas, olha só, gente, aqui então nós temos um televisor, tá, gente? Aqui, maravilhoso, esse aqui deve ter tranquilamente mais de 50 polegadas, é grande, grande demais, a lenha já está ali, é só você fazer fogo, apesar de ser praia aqui, gente, as estações são bem definidas entre frio e calor, então a época é um pouco de frio, frio nós estamos dizendo aqui, no máximo, no máximo, se der um hiperfrio aqui, 5, 6 graus, a média do inverno aqui é 10 graus, 15 graus, mais ou menos essa é a média. Aqui eu acessei já então a sala de jantar, olha que mesa linda, gente, 10 pessoas, olha que vista você tem fazendo um jantar aqui, um almoço para a sua família, pode ser que não é demais? Mais linda, né, gente? Aqui à minha esquerda, nós temos aqui então, gente, ó, uma adega e uma cristaleira, aqui para você colocar suas taças lindas, maravilhosas, e aqui para você colocar, eu acho que é uma cristal, uma, não é, aqui é para revista, gente, ó, não é então para, para você colocar seu vinho, mas não se preocupe, nós demos um jeito, além de colocar o corretor, compra o vinho para você, tá bom? Então, gente, olha só, a cozinha lá, mas já vamos para a parte que mais interessa, que é aqui atrás, ó, gente, olha que paisagismo lindo que tem essa casa aqui, gente, ó, desde o canto dela aqui, todo o cantinho, ó, ela não encosta dentro do vizinho, mas tudo bem cuidadinho, bem planejado, nem uma volta cheia de vocês doido aqui, né? Ó, aqui nós temos uma sala de contemplação, um espaço assim, você bota a champanhe ali, senta aqui, até vamos fazer aqui, ó, baseado em fatos reais, vamos ver aqui, ó, a gente sentei aqui, botei o pé aqui, olha que vista linda que eu tenho aqui, gente, enquanto sua esposa se balança aqui, você vai abrindo a champanhe, e aquele cunhado seu que só vem aqui para comer sua carne, com a sua cerveja, está fazendo uma churrasquinha ali, olha que linda, nós temos, aliás, duas churrasqueiras em menos de 10 metros quadrados, Eita, a gaúchada gosta de fazer churrasco, quem não gosta, né, gente, também, a melhor carne do mundo, né, então tem que fazer churrasco, olha aqui o balancinho, gente, ó, olha aqui, olha a vista que você tem daqui, que linda, né? Gente, aqui nós temos uma piscina em concreto, toda revestida com pastilhas, temos deck molhado, ela tem iluminação, tem hidromassagem, tá, gente, ela tem espera para aquecimento, e olha a vista que você tem daqui do deck, gente, ó, Olha que linda essa vista, vai dizer que não parece Malibu na Califórnia? E você não precisa ir até lá para comprar uma casa, é só você contatar o corretor, Diego Rodrigues, seu amigo corretor da praia, e comprar sua casa na Malibu Gaúcha Brasileira, vou dizer para você que Xangrilá é a capital dos condomínios do Brasil, nós temos aqui praticamente 10 quilômetros de praia, nem isso, e mais de 100 condomínios, mais de 100 condomínios e menos de 10 quilômetros de praia, isso é demais, tem para todos os gostos, aliás, se você tem uma casa à venda também num condomínio, quer que ela apareça aqui, contate a gente, aqui embaixo na descrição, tá bom? Olha que vista linda, gente, nem dá vontade de sair daqui, linda, né? Olha aqueles ripados, ali tem umas arandelas, umas LED, ali nós temos duas suítes, eu vou te mostrar, vem comigo então, nós temos que passar na cozinha que a gente não viu, mas antes, aqui nós temos um espaço gourmet, lindo, maravilhoso, todo de São Gabriel preto escovado também, gente, aqui a churrasqueira, gente, olha só, nem uma, é uma churrasqueira, mas uma churrasqueira diferenciada, aqui nós temos uma paeja, você bota a brasa quente aqui, e pode estar assando aqui do lado, pode levantar, abaixar também aqui, é sensacional, essa aqui sim, gente, olha, nem eu sei como é que ele liga isso, é, outro nível de churrasco, né? Vamos abrir isso aqui, estou curioso também com vocês, olha que bacana, top, né gente? Aqui a gente tem a pia, tá gente? Isso aqui é só um espaço gourmet aqui da piscina, tem espera também elétrica ali embaixo, olha só, você está aqui fazendo um churrasquinho, olha que vista que você tem, ó, vai dizer que isso aqui não é um paraíso, olha que tranquilidade, meu cara, lindo demais, né? Está esperando o que para chamar o corretor para mudar de vida? Vem morar no Rio Grande do Sul. Gente, eu abri todas as venezianas aqui, todas as portas, e ela tem um detalhe, ela entra para dentro da parede, gente, ó, olha só, nós temos aqui, deixa eu só fazer uma panorâmica aqui, nós temos aqui mais de 10 metros de porta de vidro, ó, cadê a porta? Estão todos dentro da parede ali, gente, olha que não é top isso aqui, gente, sensacional, né? Bastante LED, bastante arandela no pátio, iluminação, agora sim, a gente chegou na cozinha, olha que cozinha linda, me diz se não é uma cozinha de capa de revista, vê se não é uma cozinha mais bonita que a capa da revista da Vogue, vai dizer? Gente, isso aqui é mais bonito que frango assado. Já ouviu um frango assado girando assim, é bonito, né? Ainda mais quando está com fome, né? Gente, olha que churrasqueira, mais outra, ó, duas churrasqueiras menos 10 metros quadrados, essa aqui é automatizada também, aperta o botãozinho e gira os espetos ali, aqui sim nós temos uma cervejeira e a sua adega para você colocar os seus vinhos, as suas bebidas geladas, estão aqui embaixo, bastante tomada aqui, a gente tem um desnível aqui, ó, do granito, um fogão aqui, gente, cooktop, aqui nós temos embaixo um forno, onde é que está aqui, máquina de lavar louça, onde é que está o micro, vamos achar ele aqui, me ajudem, acho que não tem, não achei, está em algum lugar e escondido. Vamos abrir tudo aqui, gente, ó, vamos abrir, vamos lá. Espaço, aqui tem, aqui, aqui tem embaixo, tem só a gaveta para o carvão, aqui é a lava louça, aqui armários, armários da pia, olha que torneira mais doida, gente, linda, né? Aqui tem um chuveirinho, água quente e fria, maravilhosa, a lixeirinha está aqui, gente, ó, outro nível, se fosse lá em casa, tinha que botar um caminhão do lado aqui, eu gosto de fazer surgir bagunça, né? Então, gente, ah, não tem micro, o forno está ali, né? Pois eu, se tiver, eu aviso vocês, mas não achei. Aqui uma geladeira, então, gente, ó, grande, aquela estilo, eu gosto de falar que é estilo Rambo, olha o tamanho aqui, gente, novinha, ó, nunca foi usada, gente, ó, você tem que comprar uma casa nova, você estreia uma geladeira nova. Ó, aqui a gente tem, então, gente, ó, aqui, área de serviço, e, gente, eu achei o micro, sabia? Deixa eu te contar. Olha aqui comigo, vem cá. Aqui tem um nicho, tem um espaço, você vai clicar aqui, ó, aí está o espaço do micro. Ah, achou que a tua casa ia estar sem micro, sem desculpa para comprar, agora é só chamar o corretor? Exaustor aqui, gente, ó, olha que vista linda, meu cara, linda essa casa, né? Arquitetura moderna, e eu quero te mostrar agora os dormitórios lá de cima, as suítes, você vem comigo, você está comigo no vídeo aí? Deixa aquele like, compartilha, gente, é trabalho de fazer esses vídeos, sabia? E, claro que, o interesse principal é vender, mas, o principal objetivo é não desistir, é não parar de fazer vídeo. Olha só um detalhe, gente, aqui, ó, eu subi aqui em cima, estou aqui em cima da escada, aqui nós temos vidro, olha a clarabóia que nós temos aqui, gente, ó, olha que lindo isso, meu cara, disse que não é sensacional? Sensacional, né, gente? Aqui a gente tem, então, um mezanino com uma sala de estar, lindíssima, gente, aqui, vamos chamar de sala de cinema, olha que lindo, gente, olha o espaço que tem aqui, tapete, espera para o televisor, a gente tem, aqui, gente, um sofá lindíssimo, dá uma olhada nesse sofá aqui, maravilhoso, ali espera para o condicionado, até vou passar a mão disso aqui, é madeira mesmo, gente, ó, o televisor vai aqui, tem LED aqui embaixo, essa casa de noite aqui deve ser linda, gente, maravilhosa, né? Olha a vista aqui, gente, ó, isso não é uma capa de revistas aqui? linda, né? Vamos conhecer, então, a primeira suíte, acabei de entrar nela, aqui o banheiro dela, essa aqui é uma suíte de casal, duas cubas, nicho maravilhoso, aqui já tem, já tem um bloco de vidro, o nicho deve ter uns dois metros e meio, aqui, então, é a cama do casal, e aqui, nessa suíte, nós temos uma abertura que dá vista aqui para a rua, da frente da casa, mais um jardinzinho aqui de pedra para você colocar o que quiser aqui na frente, uns vasos, umas plantinhas, guarda-roupa, quatro portas, cinco portas, na verdade, com nicho, lindíssimo, maravilhoso, essa é a primeira suíte com LED aqui atrás também, fita de LED, espaço para o televisor, piso é porcelanato, esqueci de falar, porcelanato um por um, acetinado, tá, gente? ele não é polino e brilhoso, ele é acetinado, que imita concreto, olha, gente, que vista linda, saiu do quarto, tem essa vista, aqui a gente entrou na segunda suíte, então, aqui o banheiro da segunda suíte, linda, maravilhosa, aqui, então, é o quarto dos guri, duas camas de solteiro, também tem vista para a rua, olha só que legal aqui, gente, ó, parece uma lápide, ai, ai, estou brincando, tá, gente, a casa é linda, não parece uma lápia, só colocar um televisor aqui, fica top, aqui o guarda-roupa, gente, três portas, aberturas PVC automatizada, todas com tela mosqueteira, lindíssima, maravilhosa, agora vamos conhecer as outras duas suítes, nós vimos três, duas aqui em cima e uma lá embaixo, agora vamos conhecer, então, as outras duas, vamos entrar aqui pela esquerda, ó, acabei de entrar aqui, aqui a gente tem um banheiro da terceira suíte aqui de cima, lindo, espaçoso, um nicho também, combinando, olha esse detalhe aqui, gente, ó, esse, esse, cara, que lindo isso aqui, nem dá para ver onde é que é a emenda, será que é pedrinha por pedrinha? É o mesmo do nicho lá, lindo, né? E é o mesmo daqui também, do espelho, é o mesmo do espelho, né? Gente, vem cá que eu quero te mostrar, a vista que tem essa suíte, gente, olha só, seja bem-vindo à sua suíte, em Shangri-La, Rio Grande do Sul, olha essa vista aqui, que maravilhosa, meu caro, olha que vista linda, deitada aqui na cama, você consegue enxergar o lago, a ponte, é demais isso aqui, gente, é um espírito de paz aqui, que você não tem noção, a gente vai ficar mais em paz ainda, se você comprar essa casa, ai, estou brincando, olha que linda essa vista, para a pontezinha, gente, ali tem uma ilhazinha, tipo um pier, um laurie, você pode ali pegar um vinho, tocar violão, fazer o que quiser ali, é lindo demais, aqui tem um canterinho também, gente, você pode botar a pontinha, ali a sua piscina, abertura PVC, automatizada também, espera para o televisor, aqui tem um detalhe gente, que poucas pessoas se atentam, o gesso tem um desnível aqui, para que é isso aqui, para você colocar a cortina automatizada, chama-se cortineiro isso aqui, então você coloca a cortina no controle remoto, para o pessoal encostar aqui, para a porta não bater, e agora sim, você está pronto para entrar na suíte principal, olha só gente, atrás da porta, tem um espelhão aqui lindo, olha só, gigante, e aqui tem um detalhe, para a porta não bater lá no espelho, fica tranquilo, que não vai quebrar o seu espelho, tá bom? Então bem-vindo ao suíte principal, aqui também tem um espelhão atrás da porta, olha o tamanho desse banheiro meu cara, gigante né? Lindíssimo, olha o tamanho do nicho também, deve ter, vamos entrar aqui, deve ter mais dois metros, olha gente, lindo, dois chuveiros, dois, dois janelas boreal ali, um espelho aqui gigantesco, duas cubas, porcelana, e agora nós vamos acessar a sua suíte principal, seja bem-vindo a sua suíte meu cara, olha que linda, maravilhosa, cama de casal, toda ela espelhada, cabeceira aqui gente, MDF, cara, o que que é isso aqui, MDF, MDF também, olha que lindo gente, com LED aqui em cima, olha a vista que tu tem aqui meu cara, deitada na tua cama, lindíssima né? Aqui a gente tem um televisor ali, olha só isso aqui parece um, cara, isso aqui parece um quadro, uma foto, aqui guarda-roupa a três portas, já tá aberto uma porta aqui, e olha essa vista aqui gente, olha que linda, vamos abrir aqui, pra você ter uma noção, olha que vista linda da sua suíte gente, maravilhosa né? Lindíssima, meu cara, tá esperando o que? Essa casa aqui tá à venda, eu quero finalizar o vídeo aqui, quero te agradecer por ter visto até o final, tem interesse, chama a gente, porque essa casa vai vender, uma casa dessa aqui à venda, mobiliária decorada, gente, por menos de cinco milhões, não tem muito no mercado, não hein, zero quilômetro, bala, vale a pena você vir conhecer, quero te agradecer, que Deus abençoe o seu dia, sua semana, te dê saúde e paz, até o próximo vídeo, um abraço, seu amigo corretor, tchau gente, até mais, não esqueça, de clicar e compartilhar, esse vídeo aí pra me ajudar, tá bom? Um abraço, Deus abençoe você mais. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti